Olá turminha do sexto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez juntinhos para estudar matemática. Eu sou a professora Márcia e estamos no canal do Educa Live de Ribeirão, ok? Dando continuidade aos vídeos que nós já víamos trabalhando com grandezas e medidas, hoje nós vamos para o nosso segundo vídeo sobre conversão de grandezas e medidas. Vamos lá, fiquem ligadinhos, preparem o material de vocês e vamos começar. Hoje nós vamos estudar a conversão de unidades de medidas de massa, ok? Então, no vídeo anterior, estudamos as unidades, a conversão das unidades de medidas de comprimento, certo? Medidas de comprimento e hoje serão as medidas de massa. Vamos observar aqui na nossa tabelinha, certo? Vamos conhecer os múltiplos e os submúltiplos das unidades de medida de massa, ok? Então, a unidade padrão das medidas de massa é o grama, certo? O grama é a unidade padrão. E as unidades maiores que o grama são os seus múltiplos, certo? Nós chamamos de múltiplos. E são eles, o decagrama, que é muito importante que você grave o nome e o símbolo, certo? A sigla de cada um desses nomes, para que quando a gente chegue nos exercícios, vocês estejam já familiarizados tanto com a sigla quanto com o nome dessas unidades de medidas, ok? É muito importante para as nossas atividades e para entender melhor a problematização na matemática. Utilizar essa linguagem matemática vai nos ajudar a entender melhor as problematizações, ok? Então, o decagrama, ele tem por símbolo, né, por sigla, o DAG e ele equivale a 10 gramas. O hectograma, ele tem por símbolo o HG e ele equivale a 100 gramas. Então, agora nós vamos para as unidades menores que o grama, elas são chamadas de submúltiplos, ok? Então, em submúltiplos, nós temos aqui o decigrama. O decigrama, a sigla dele é DG e ele equivale a 0,1 grama. Então, ele equivale a décima parte do grama. E o último submúltiplo que nós temos aqui é o miligrama. O miligrama, a sigla dele é o MG. Ele equivale a milésima parte do grama. Tudo bem com vocês? Vamos continuar. Então, nós temos também algumas medidas especiais que são muito importantes para o nosso conhecimento dessas medidas de massa. Nós temos a tonelada, a tonelada, ela equivale a mil quilogramas. Então, mil quilogramas, mil quilos, equivale a uma tonelada. Um arroba, ela equivale a 15 quilos. E um quilate, ele é igual a 0,2 gramas. Um quilate equivale a 0,2 gramas, ok? Então, o erro comum no nosso dia a dia é confundir peso e massa. A massa de um corpo, ela é diferente do seu peso, porque a massa, ela é medida através de uma balança, certo? E ela não vai variar. Então, o símbolo que mede a massa, o símbolo que representa a medida de massa é a letra M. E a sua unidade de medida é o quilograma, certo? E ele não vai variar. Então, o que é diferente do peso é que o peso, ele varia de acordo com a gravidade daquele ambiente. Então, quando nós mudamos de gravidade em um ambiente, então nós vamos mudar de peso. Mas a nossa massa continua a mesma. Então, quando dizemos que o nosso peso, o peso de uma caixa, de um quilo, não é na verdade o peso, mas sim a massa que ela representa, que ela obtém. Que não vai variar. Então, a gravidade de um planeta para o outro, a força gravitacional, isso sim é que muda. Isso sim vai influenciar no nosso peso, mas não na massa. A massa, ela não muda. Então, a diferença do peso e a diferença da massa. Porque o peso, ele é aquela força. A força gravitacional que é medida através do nosso planeta e é diferenciada. Então, gente, essa aí foi uma explicação para que vocês tivessem esse conhecimento, essa diferença entre peso e massa. Mas vamos continuar aqui com a nossa conversão de medidas, certo? Das unidades de medida de massa. Então, eu já apresentei para vocês as unidades de medidas, os seus múltiplos e os seus submúltiplos. E agora eu vou explicar um pouquinho nessa conversão, essa transformação, como acontece. Então, nós temos a unidade padrão, que é o grama, certo? E para transformar o grama em decagrama, eu divido por 10. Para transformar o decagrama em hectograma, eu vou dividir também novamente por 10. Para transformar o hectograma em quilograma, novamente eu divido por 10. Se eu quiser transformar o grama em quilograma, eu vou dividir por 10 por 100 e depois por 1.000, certo? A mesma coisa se eu quiser transformar. Se eu quiser transformar o quilograma em grama, eu vou multiplicar, certo? Por 1.000, automaticamente. Então, se eu quero transformar o grama em decigrama, eu multiplico por 10. Se eu quiser transformar o grama em miligrama, eu vou multiplicar por 10. E agora, nós vamos fazer um exercício agora, certo? Para fazer a conversão das unidades de medida de massa. Mas, na nossa explicação, eu utilizei um método diferente do que vamos utilizar aqui, certo? Lá eu mostrei para vocês, né? Mostrei para vocês com multiplicação e divisão essa conversão dessas medidas, certo? Mas, aqui, eu vou mostrar com o deslocamento da vírgula, tanto para a esquerda quanto para a direita, certo? Porque é um método mais fácil e mais prático para a resolução de exercícios. Então, vamos lá. Temos aqui alguns exemplos, certo? Em que eu vou mostrar para vocês como fazer esse deslocamento da vírgula, contando as casas dos múltiplos, múltiplos e submúltiplos. Então, o primeiro exemplo, nós temos 44,4 gramas para converter em hectograma, certo? Então, vamos repetir primeiro o número, né? Então, 4,4, certo? E vamos contar aqui, ó. Se ele está em grama, certo? E eu quero ele em hectograma, então eu vou andar com a vírgula 1,2 casas, né? Ele está aqui, então vamos andar 1,2 casas. Na mesma coisa, nós vamos retirar essa vírgula daqui e vamos contar 1,2 casas. Então, a vírgula vai vir para aqui. Esse espaço aqui, que ficou sem nada, nós vamos preencher com o zero. Então, eu venho aqui e coloco um zero, coloco outro zero, certo? E vou colocar a nossa unidade, que é o hectograma, né? A sigla da unidade. Então, ficou 0,44 hectogramas. Então, vamos para o nosso segundo exemplo. Eu tenho 41.200 gramas para transformar em quilogramas. Então, mais uma vez, eu vou para a minha tabela, né? Para fazer essa conversão e contar essas casas. Por isso, a importância de conhecer os múltiplos e os submúltiplos também, junto com suas siglas. Então, eu tenho aqui o grama, certo? E quero transformar em quilograma. Então, eu tenho 1, 2, 3 casas. Eu vou repetir o meu número. Como ele é um número inteiro, ó, 41.200. Então, como ele é um número inteiro, é como se a minha vírgula estivesse aqui no final, certo? É como se ela estivesse aqui no final. Então, eu vou andar com ela, ó, do grama para o quilograma. Então, foi 1, 2, 3. Então, eu vou andar com ela. 1, 2, 3. E venho e coloco ela aqui. Como ficou o número inteiro, então eu posso dispensar esses dois zeros, ok? Posso dispensar esses dois zeros, então vai ficar 41,2 quilogramas, ok? Nosso terceiro exemplo, nós temos aqui 2,8 quilogramas para transformar em gramas. Então, a nossa vírgula agora, ó, ela tá aqui, desse lado, e vai andar para a direita, certo? Então, vamos andar 1, 2, 3 casas para a direita, ok? Então, vou repetir o número. 2,8, certo? E vou andar com essa vírgula, tá? Vou afagar ela daqui. E vou andar com ela. 1, 2, 3. Então, ela vem para cá. E esse espaço aqui, ó, vou preencher com o zero. Então, como ficou o número inteiro aqui, certo? Eu vou colocar o G, apago a vírgula, não preciso dela aqui. E ficou 2.800 gramas, ok? Então, vamos lá. Nosso quarto exemplo, nós temos 6,2 gramas para transformar em miligramas. Então, eu vou repetir o número primeiro. 6,2, certo? Eu tenho grama para transformar em miligramas. Então, eu vou andar para a direita. 1, 2, 3. Deslocar essa vírgula para a direita. Contando aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a vírgula vai ficar aqui. E os espaços, eu vou preencher, certo? Com o zero. Então, eu fiquei com 6.200 miligramas. Como também é um número inteiro, certo? Não preciso colocar a vírgula aqui no final, ok? Vamos para mais exemplos para continuar entendendo a nossa aula. Outra unidade de medida muito importante das unidades de massa é a tonelada. Onde, para fazer a transformação da tonelada em quilogramas, nós vamos multiplicar por mil. E para fazer a transformação dos quilogramas em toneladas, nós vamos dividir por mil. Vamos ver aqui os exemplos. Então, nós temos aqui 6.520 quilogramas, certo? E vamos transformar em tonelada, que tem o símbolo da sua sigla T, ok? Então, vamos usar o método de deslocamento dessa vírgula. Vamos contar pelos zeros. Então, se eu tenho 3 zeros, eu vou deslocar essa vírgula no número inteiro. Ela está aqui no final. Então, eu vou deslocar. 1, 2, 3. Se eu desloquei 3 números, ela vai ficar aqui no 6. Então, fica 6,52 toneladas. Porque eu não preciso colocar esse zero aqui. Como a vírgula está aqui e o zero ficou lá no final, então eu não preciso representar esse zero aqui. Preciso colocar? Não. Mas se eu quiser, eu coloco, tá bom? Vai ficar a critério C. Então, eu tenho a conversão de 6.520 quilos em 6,52 toneladas, ok? Então, vamos fazer o inverso agora. Eu tenho 7,2 toneladas e quero converter em quilos. Então, do mesmo jeito, eu tirei aqui, andei 3 casas. Eu vou novamente andar 3 casas, só que para a direita. Então, 7,2. Vou andar 3 casas, então vai vir 7. O 2, né? A vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3. Esses espaços eu preencho. Como ela vai ficar lá no final, não precisa que eu use. Eu vou colocar o símbolo da unidade de medida, que é o Kg, quilograma, e tenho 7.200 quilogramas, ok? Essa foi a nossa aula sobre conversão de unidades de medida de massa. Espero muito que vocês tenham gostado. Curta o nosso canal.